Quem disse que não vai ter gol norte? Foi você? Eu não fui. Rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, pra falar de novo aí do Alianz Parque, né? Não é primeiro de abril, tá? Quando saiu essa notícia eu até pensei que pudesse ser alguma zoeira, mas não é. Tá no site do Palmeiras, a Leila já postou isso nas redes sociais dela também. Primeiro de abril foi só o vídeo que a gente soltou mais cedo do Soares, tá? Ô, e não fica bravo com essas coisas não, cara, é brincadeira, tá? A gente não precisa ser chato, sério, amargurado e sentado em cima do saco todo dia, tá? A gente tá aqui pra falar de futebol, e futebol pode ser leve, pode ser divertido também, tá? Segura a onda aí, mano. Enfim, vamos falar dessa notícia aí que pra mim é mais um acerto da Leila, né? Eu comemorei quando ela conseguiu a liberação do Alianz Parque pra esse jogo, porque, diferente de outras situações, em outras ocasiões, em outros mandatos de outros presidentes, o Palmeiras já abdicou seus jogos no Alianz, né? Tinha a decisão, vamos lembrar contra o Grêmio, por exemplo, né? Tinha a decisão que era pro Alianz jogando pra Caimbu, inclusive fomos eliminados. Não sei se por conta disso, mas fomos eliminados. Então, em outras oportunidades, o Palmeiras abriu mão desse direito de jogar no Alianz. A Leila bateu o pé, foi até o CEO da W Torre e conseguiu levar o jogo pro Alianz. Eu acho que foi um acerto. E aí, a estrutura do palco já tá parcialmente montada, e ela fica bem em frente ao Gol Norte. O Gol Norte seria um setor morto do estádio, porque não dá pro torcedor ir lá e ficar com um monte de ferro na frente. Então, o Palmeiras não ia vender ingressos pra aquele setor. Qual foi a ideia? Vamos aproveitar que a estrutura já tá de pé e colocar três telões ali no Gol Norte e abrir pra torcida. Ou seja, o torcedor que ia ficar de fora do estádio, que ia assistir, sei lá, na casa de um amigo, em casa com a família, qualquer coisa. Se ele quiser, ele pode ir até o estádio. Ele não vai ver o jogo exatamente acontecendo diante dos olhos deles, mas ele vai tá lá com um telão na frente, no clima do estádio. Ou seja, você não precisa ficar de fora da final porque não conseguiu comprar ingresso. Então, o Palmeiras vai colocar todo o setor Gol Norte à disposição dos torcedores de graça, só que você vai assistir pelo telão. Mas eu acho que é legal também, cara. Eu acho que é legal. Se eu tivesse de fora do jogo qualquer coisa, eu ia achar legal essa oportunidade de estar lá. Mesmo que seja pra ver por telão, pelo menos você vai curtir os arredores ali do estádio. Você vai curtir a festa, você vai curtir o clima, você vai cantar, você vai apoiar o Palmeiras. Então, ao invés da gente ter um setor morto, a gente vai ter mais aí, pelo menos, sei lá, 5, 7 mil pessoas cantando, fazendo barulho e empurrando o Palmeiras. Então, pra mim, é mais um acerto da Leila. A gente pode falar que, ah, mas por que marcar show na final? Gente, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que pensar que o nosso contrato com o Allianz Parque, com a W Torre e tudo mais, é muito bom, é muito rentável. Foi muito importante pra essa reestruturação do Palmeiras, só que tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. E perto do lado bom, esse nosso lado ruim é pequeno. Então, a gente vai ter o Allianz e vai ter o Goal Norte de um jeito um pouquinho diferente, mas eu acho que a criatividade tá aí pra isso. E o Palmeiras usou, usou muito bem. Esses ingressos vão ser de graça, se você é sócio-avante, é só entrar lá e garantir o seu. Não vacila, fica de olho lá nos horários. Eu não sei se tem aqui o horário que já vai estar disponível. É, não achei aqui na notícia, mas enfim, entra lá, ingressospalmeiras.com.br, fica de olho. Se você é sócio-avante e não pegou ingresso pra nenhum outro setor, você vai conseguir pegar o ingresso do Goal Norte pra assistir Via Telão, beleza? Agora, se você já pegou o ingresso, sei lá, pra Goal Sul, pra Central, pra Superior, pra qualquer coisa que seja, aí o ingresso não vai estar disponível pra você. Caso contrário, vai lá, é de graça, pega, cola pro jogo, vai gritar, vai sentir o clima do estádio, vai ajudar o Palmeiras nessa retomada, que dá. Esse é o ponto, dá. Dá pra gente ganhar, beleza? Então é isso, eu quero muito saber a sua opinião. Pra mim é um acerto da Leila, dois acertos da Leila, né? A gente critica bastante tudo que a gente acha que tá errado, mas quando a coisa é bem feita, tem que vir aqui elogiar, tem que vir aqui dar os parabéns. Eu acho que a Leila foi muito bem nessa, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, um abraço, tamo junto e valeu!